Olá, eu sou a Carol Costa do site Minhas Plantas e mais uma vez estou aqui com vocês no terceiro episódio da série Mestres da Jardinagem para compartilhar um pouquinho dos divos e damas que estão aqui, fazem parte da minha biblioteca de referência e que me ajudaram muito, tenho certeza que vão ser úteis para você também que quer se aprofundar um pouquinho mais nesse universo lindo das plantas. O de hoje é daqueles que escrevem muito, ainda bem, né? Gil Felipe, Felipe com dois P's eu nem tenho tudo o que ele já escreveu de planta, porque os livros são um pouquinho difíceis de encontrar mas veja só, olha quantas obras maravilhosas ele deixou para a gente. O Gil Felipe foi professor da Unicamp durante muitos anos tem uma fala maravilhosa, uma prosa gostosa, tem esse dom de saber muito de botânica e ao mesmo tempo escrever muito bem então ele é muito indicado para quem está começando, porque a linguagem não é a herbácea rizomatosa, folhas, cadocifólias que normalmente a gente fica meio em pânico, né? Além disso, ele escreveu um leque muito grande de temas na botânica então tem um livro só sobre flores comestíveis, é o Entre o Jardim e a Horta tem um outro sobre grãos e sementes, mais este sobre frutas tem um livro só de plantas afrodisíacas, que é este aqui no rastro de Afrodite tem um, me pedem muito esse, muito, sobre plantas venenosas ele tem uma coisa muito jornalística, porque ele sempre põe uma linha fina, um subtítulo nos livros então esse chama Venenosas, Plantas que Matam Também Curam e ele aborda um pouco dessa coisa, as pessoas têm um pânico por a planta ser tóxica mas ele explica nesse livro as muitas espécies que são consideradas tóxicas nenhuma delas vai pular em cima de você e te asfixiar, tá bom? então ele fala que muitas delas têm pesquisas mostrando que são contra o câncer têm princípios ativos contra diabetes e uma porção de doenças, de males para a gente ele tem uma outra coisa maravilhosa que é a parceria com essa ilustrador incrível que é a Maria Cecília Maria Cecília Tomasi quer ver? Deixa eu ver se esse daqui só confirmando é, esse também é dela, ó então a capa é dela e também essas fichas dentro ela é uma ilustradora especializada em ilustração botânica ó, só pelas ilustrações já valia, né? mas além de tudo tem o texto dele que é sempre muito gostoso de ler Gil Felipe faleceu aos 80 anos em 2014 ainda bem que nos deixou farto material embora seja difícil de encontrar, vale muito garimpar procure em sebo, procure na estante virtual que sempre tem alguma coisa dele por lá e ele também era um cara que adorava comer e cozinhar então essa ponte entre a jardinagem, né? a plantinha que tá lá no quintal, que tá lá no vaso e o que você pode comer ele faz quase sempre nos livros, não importa muito o tema esse aqui, por exemplo, que é o Saber do Sabor ele fala sobre plantas banais, cebola, maçã coisas que você tem na cozinha e conta histórias delas que você com certeza não sabe, né? por exemplo, que a salsinha era, pros romanos, era um símbolo de má sorte eles achavam que atraía a morte e aí depois de um tempo é que ela foi sendo considerada uma erva bacana que trazia bom agouro ele fala sobre as muitas variedades de manjericão explica sempre de um jeito bem simples e depois é uma pequena parte técnica falando mais detalhes sobre aquela planta mas a mesma parte técnica é de um jeito calminho, tá? não tem a descrição tão assustadora pra gente tem um sobre tubérculos pra você que tá querendo anotar os nomes não fique em pânico se quiser assistir o vídeo de novo eu não vou reclamar se quiser deixar aquele like aqui embaixo também não mas eu vou deixar o nome de todos esses que eu tenho aqui na descrição junto com o nome dele aliás, esse é um jeito mais fácil de você depois poder buscar vou colocar também os nomes das editoras porque nem todos são da Senac alguns são de outras editoras, tá? esse entre o jardim e a horta foi o meu primeiro do Gil Felipe foi o que eu primeiro conheci e me apaixonei pelo texto dele e ele traz lá vamos ver um exemplo aqui pêssego a flor do pêssego é comestível a flor da pera, do pepino aí tem lá o pepino as flores do pepino são amarelas e tem gosto suave que lembra o da flor de abóbora os botões florais podem ser preparados empanados então percebe, né? que a pessoa gosta de comer então ela tá sempre de olho em como é que a gente aplica o que ele ensina aqui nos livros vale bem pesquisar os temas também porque a bibliografia dele é bem vasta e às vezes tem mais de uma planta citada repetidamente nas obras então pesquise bem pra área que você tá querendo se você tá querendo estudar mais semente se você tá afim de entender um pouco mais de plantas tóxicas e tudo mais pra ir atrás do livro certo parejar o correto combinado? no próximo vídeo eu trago mais um pouquinho dos mestres que me inspiraram na jardinagem sempre gente com um texto gostoso com obras bem escritas e que talvez possam te inspirar também então até o próximo vídeo e eu vou te dar a mim